Música Condição Estrada direção suco a Sumau, boaposto administrativo remissio grave. Condição Estrada basuco a Sumau, posto administrativo remissio município Paileu, não ligamos, boaposto administrativo lá Cló, município Manatuto, dificulta ter esse movimento de transporte público, tamba Raihalai. Estrada ne, anessa estrada público, nebe facilita a comunidade, onde rala o movimento, mas bebe de downe difícil, tamba causa os desastres naturais, e a fulano abril, Tinancotu. Transporte público, nebe macralo o movimento, liu-se estrada ne, obrigado, tem que forma, onde rém malu, tamba Dalan Cló. Patrício Sárez Tristi, tamba Tinambaracona, estrada ne, la retan atenção, o seu governo. O Nenema Seくes Zuku, Assumao, Adam Farnatista, Hernández Ateten, não é uma única comunidade no transporte público do movimento, não é uma comunidade com a iniciativa RACIC, mas agora se dá uma atenção ao governo. Há uma oportunidade preocupada, preocupada por levantar o equipamento do governo, para que o governo tenha sido capazes de agarrar o governo. O governo tem uma oportunidade, não é uma oportunidade, não é uma oportunidade. E hoje eu recomendo o vice-ministro para atutar o plano de orçamento do governo, para que o oitavo governo tenha sido capazes de agarrar o governo. O governo tem uma oportunidade, não é uma oportunidade, não é uma oportunidade. E nessa altura, nós temos uma alternativa, que o governo tem que construir uma alternativa, não é uma oportunidade de 2021, é um dia de 4 de abril, quando o governo tem que ser feito, nós temos uma oportunidade de ser, nós temos uma oportunidade para o governo, que o governo tem que ter uma alternativa, mas eu quero. Quando a gente está vendo, agora, nós temos que ter respostas. Quando nós nos vemos, nós temos que ter resposta. E nós temos que ter que ter uma oportunidade, pronto, até o março do day long, até o março do abril. Nós temos que ter eleição parlamentar, com a eleição presidente até o março do abril, isso não é impossível. Então, não é que a gente recomenda para o oitavo governo, as eleições de nós estamos a tomar. Não, porque não é grave, mas eles estão morrendo, por isso não são as simpantias, mas não é que eles não são mais como o governo. Não é que o governo tem tempo para fazer o governo. Os atiriam sempre. Ainda não, as pessoas não têm dinheiro. Ainda não, as pessoas não têm dinheiro, mas eles são em votação. Os votos não têm dinheiro, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL